Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai tá fazendo um giro muito massa, cara, um giro do bruxa aí, top demais, cara, que o Ronaldinho Gaúcho fazia muito, cara. Então fica ligado até o final aí pra você pegar todas as dicas, beleza? Vou deixar o link no meu Instagram aqui na descrição, começa a me seguir lá, tá certo? Se inscreve no canal aí, ativa as notificações e deixa aquele like pesadão, que o like ajuda muito, beleza? Fechou? Bora lá pro vídeo então, é nóis! Galera, vamos lá então pro passo a passo, certo? Pra gente fazer esse giro, a gente usa três passos pra gente poder fazer ele. O que que acontece? O giro acontece, pessoal, quando você recebe essa bola e às vezes a marcação vem rápido em você pelo lado, né? E aí a gente aproveita esse embalo da marcação pra você poder girar, bater no pé segurando atrás e girar em cima do adversário, que a tendência dele é passar direto na sua frente, né? Às vezes ele vai fazer a falta justamente porque você dá aquela pisada e coloca a perna e às vezes ele vai fazer a falta em você ou simplesmente às vezes ele vai tocar em você e você vai conseguir girar e ir embora com essa bola, certo? Então aqui, o primeiro passo no caso, a bola vai vir, você vai ter que dominar essa bola, né? Dominei a bola. No que eu dominei a bola, eu tenho que ter o momento certo de poder puxar essa bola pra trás. No caso, eu puxo com a parte interna do pé, entendeu? Do meu pé direito. A marcação tá vindo, na hora que ele estiver bem próximo, chegando próximo à bola mesmo, eu dou esse toque e piso na bola, entendeu? Então seria, ó, primeiro passo domino, segundo, espero bem essa marcação, um, ó, e piso aqui. Dois pisando, certo? Então, ó, bateu, pisou. No que pisou, eu giro pra fora pra me sair do marcador e aí continuo. Pessoal, vamos lá, vamos fazer o exemplo prático aqui pra vocês entenderem. Rio onde eu passo aqui, ó, dominei. A marcação, quando eu venho, eu piso e giro pra poder sair do marcador. Então, funciona? Funciona, cara, e muito. Por quê? Porque a tendência, sempre quando a marcação tá vindo desse lado aqui, ó, vem aqui, Rian. A marcação tá vindo, eu dou o toque aqui, ó, ó. E nisso, às vezes, ele vai tentar bater aqui pra tentar tirar a bola. Eu giro, ó, e consigo sair dele, entendeu? Então, o giro funciona? Funciona muito. Basta você treinar e você pegar bastante velocidade nesse movimento aí que você vai arrebentar, beleza? Vamos fazer uns exemplos aqui então pra vocês verem. É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui. do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante aí, esse giro é muito top de fazer, cara. O Ronaldinho Gaúcho é craque, cara. Nossa, tá louco. As coisas que ele faz é monstro mesmo. Então, fica com Deus aí, treina bastante e fui, cara. Se Deus quiser, hashtag, vem um milhão agora. Tô meio ousado, hein, mas vem um milhão.